Música Você se lembra do tempo, estrada, as trilhas remotas, cabelos ao vento, mochila nas costas Aqui você conta com diversos chalés, onde você não abre mão da sua privacidade Quando vier a barreirinha, se hospede aqui, pousada em Cantes do Nordeste Tenho certeza que você vai aproveitar muito Música Você se lembra do tempo, estrada, as trilhas remotas, cabelos ao vento, mochila nas costas A gente partia e seguia sem grana, ia de carona, até de trem de carga No almoço comia pão com banana, ou então no jantar, pão com sardinha em lata Fogo no horizonte, sol no poente, caminhos errantes Você se lembra do tempo, estrada, as trilhas remotas, cabelos ao vento, mochila nas costas Música